Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem com você Claudemir? Tudo bem. E qual a nossa receita? Hoje é um pãozinho caseiro. Um caseirinho com creme de leite super fofinho, macio e delicioso. Está chegando agora no canal? Aproveita, já se inscreve e ative o sininho, porque assim o YouTube vai te notificar cada vez que tiver vídeo novo. Já se inscreveu? Agora já é de casa? Bora conferir a receita? Mas antes deixa aquele like, porque assim mais pessoas terão acesso ao vídeo. Bora começar? Bora começar Claudemir? Bora lá pessoal! Vou começar preparando a esponja. Então no pote eu vou colocar 200 ml de leite morno. Temperatura de mamadeira. 3 colheres de açúcar. 70 gramas. Colheres de sopa. 5 gramas de fermento biológico seco. Meio pacotinho. E 120 gramas de farinha de trigo. 5 colheres de sopa. Aproximadamente. Vou misturar até dissolver bem os ingredientes. Tampo e deixo crescer de 15 a 20 minutos até formar a esponja. O meu depois de 20 minutos já está assim. Agora transfiro a esponja para o bolo. E vou acrescentar um ovo ligeiramente batido. 100 gramas de creme de leite. Meia caixinha. 100 ml de água. E vou misturar aqui nesta água suco de meia limão. E acrescento a nossa massa. O limão não vai deixar gosto na massa. Ele vai agir aqui como um conservante natural. A acidez do limão vai dar um tempo maior de validade ao seu pão. Agora venho com a farinha de trigo peneirada. Coloco o sal, 12 gramas. 2 colheres de chá. Rasa. E venho com o restante da farinha de trigo. Por último, acrescento a manteiga. 2 colheres. 60 gramas. Vou amassar até incorporar todos os ingredientes. Eu usei aqui na massa 530 gramas de farinha de trigo. Então no total, com mais 120 gramas da esponja, São 650 gramas. Agora cubro e deixo descansar por 1 hora. Lembrando que a receita completa eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês. Depois de 1 hora já descansou o transfiro para a bancada. E agora eu vou polvilhar um pouco de farinha de trigo e sovar aqui por uns 10 minutos. E agora eu vou polvilhar um pouco de farinha de trigo e sovar aqui por uns 10 minutos. Agora eu vou cobrir e deixar descansar mais 10 minutinhos. Depois de 10 minutos a nossa massa já relaxou. Agora vou dividir em 6 partes iguais. Mais ou menos 205 gramas cada. Vou bolear a massa. chau! Música E agora vou untar uma forma de 25 centímetros de comprimento por 20 centímetros de largura Unto com desmoldante caseiro, tem a receita aqui no canal, vou deixar o link na descrição para vocês E vai aparecer um card também Agora vou untar e reservar Agora vou começar a modelar os pães Vou vir um pouquinho de farinha de trigo na bancada Vou virar esta parte para baixo e abrir E agora com o rolo enfarinhado, vou abrir a massa Música Vou deixar um retângulo aqui Música Dobro até a metade e venho com a outra metade por cima Música E agora vou enrolando e apertando Música Música E esta parte da emenda vai ficar para baixo Vou fazer novamente Abro com o rolo Música Deixo em uma forma de retângulo Música Dobro metade da massa Música Venho com a outra metade por cima Acerto a massa E vou enrolar Música E esta parte da emenda vai ficar para baixo Agora eu transfiro para a forma Música Cubro e deixo descansar até dobrar de volume Os pães já cresceram Agora vou pincelar um ovo batido com uma colher de leite Vou misturar aqui Pincelo Música E levo para assar Forno pré-aquecido a 180 graus Por mais ou menos 40, 45 minutos Ou até eles ficarem bem douradinhos Os pães já assaram Vamos retirar do forno E olha como ficaram Delícia Agora transfiro para a grade Para esfriar Música E vamos cortar um para ver como ficou Claudemir Oba, hora boa Um cafezinho Que delícia Hum E olha gente Que macio e fofinho Música Tudo de bom Música Gostaram meus amores Gostei Espero que sim Beijos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 O que é isso?